Uma nova promoção para você ganhar um dinheirinho extra aqui com esse aplicativo. Então se liga, você vai baixar o aplicativo pelo link da descrição, abrir o aplicativo você já vai vir nessa parte aqui de algumas tags, alguns assuntos que você curte. Então, por exemplo, eu gosto de filme, gosto de esportes e gosto de animais e estimação. Vai dar um eu terminei aqui, vai dar um ok para poder acertar os termos, ele vai pedir algumas permissões e logo de cara, família, olha que legal, você tem a opção de convidar amigos novos, juntar o sorteio, ler artigo, participar de testes e ganhar moedinhas, que as moedas você vai trocar em dólares pela sua conta do Paypal, é muito simples. O nome desse aplicativo é o Cash Design e você vai ganhar dinheiro lendo notícias e fazendo missões. Então logo de cara, fez o download pelo link da descrição, você vai vir nessa parte de minha conta aqui embaixo, você vai clicar na parte de fazer o login, depois que você fizer o login, você vai ter as duas opções, de fazer login ou pelo Facebook ou pelo Google. Depois que você estiver logado, você vai clicar nessa parte de digitar o código de convite e aí você vai colocar o código que está na descrição aí. Colocado o código que você já liberou o seu dinheirinho aí, que você já ganhou com o código de convite, você vem nessa parte de convidar. Quando você vem em convidar, tem várias opções aqui de você fazer o convite de amigos. Só que não é só isso, família. Além de você ganhar dinheiro convidando amigos, olha, 20 mil moedas, você vem nessa parte de oferta, que é o mais interessante. E aí você tem vários, vários, vários prêmios que você consegue ganhar aí fazendo algumas tarefas. Então você tem logins diários que você faz para juntar as moedas e como você pode ver, o aplicativo tem bastante publicidade, o que é um bom sinal. Quanto mais publicidade, significa que o aplicativo é consistente. Então aqui, olha, tem a quantidade de moedas que você vai ganhar, para que, por exemplo, você tem um bônus diário para você fazer um download de um aplicativo por meio desse aplicativo, que você vai ganhar 500 mil moedas. E alguns outros aqui, que você baixa, joga um pouquinho e beleza. Além disso, você consegue convidar amigos e responder questionários. Detalhe, família, esse aplicativo é um de diversos aplicativos que a gente traz aqui no canal. Então não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Seja muito bem-vindo ao Planeta Mágica, aqui a gente sempre traz muito aplicativo top para você ganhar dinheiro. E família, a parada é a seguinte, como eu disse para você, utiliza vários aplicativos. Então você entra, faz as missões diárias aqui, vai acumulando, que no final do mês você tem um resultado muito mais expressivo. E de quebra também, você vai sempre ficar por dentro de todos os assuntos que você sempre curte aí, que você selecionou dentro do Cash Design, que é um aplicativo de notícias. Então curte bastante esse aplicativo, vai fazendo as missões diárias aqui na oferta e aproveita essas novas promoções que ele vem lançando. Valeu família, até o próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tchau!